Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. O Senhor fala assim, eu irei trazer, é a palavra bonança e alegria. Aí Jesus fala, o meu nome é Jesus, eu trago a luz, quem é que pode impedir o meu agir, o meu movimentar? Se eu disser que é sim, é sim, e se eu disser que é já, estou falando neste momento e segundo é já. Vou agir, trabalhar e operar na tua vida, na tua saúde, vou restaurar. A minha paz vos deixo, tenho coisas novas para você, é coisa grande que tu não podes imaginar, mulher. Eu vou entrar e o reboliço, vou fazer, é um vento que vai movimentar, e as coisas vai colocar no lugar. É um novo tempo, Senhor fala.